Pessoal, hoje a gente fala sobre os wetsuits, especificamente sobre as roupas de natação e triatlon. A gente tenta mostrar a diferença para vocês entre essas roupas e as convencionais e também explicar um pouco para vocês sobre essa roupa especificamente, que é a roupa atlon da Mormay. Essa roupa já se consagrou no mercado nacional. Além de ser uma roupa de boa qualidade, ela também tem um custo menor do que as roupas importadas. O que faz dela uma boa opção para quem está pensando em adquirir uma boa roupa de competição. Então, temos aqui a roupa atlon. Essa, se não me engano, é a segunda geração dessa roupa. Essa roupa já teve um outro modelo anterior. E os diferenciais. Ela é 3.1. A gente vê muito aí fora 3.2. A atlon usa 3.1 de neoprênio. O que é isso? Significa 3 milímetros de neoprênio no corpo. Isso aumenta a flutuabilidade e também melhora o aquecimento. E eles optaram de colocar, ao invés de 2 milímetros nas mangas, eles optaram nessa roupa de colocar 1 milímetro na manga. E isso faz com que a roupa fique mais flexível. E o objetivo é de não impedir, não atrapalhar a movimentação de braçada. As pernas, a ponta das pernas, também colocaram 1 milímetro. O objetivo aqui é de facilitar a transição. Aquela hora, na prova de triáspio, que você troca de roupa. Então, o neoprênio mais fino aqui faz com que você consiga tirar a roupa mais rápido. Também esse recorte da perna, ela é um pouco mais curta que as roupas convencionais. E tem esse recorte aqui. Isso também é característica de roupa de competição, de competição de triáspio. Para você facilitar a retirada da roupa. Outra característica interessante que facilita a abraçada, o objetivo de diminuir qualquer problema que a roupa possa trazer, qualquer prejuízo que a roupa possa trazer ao movimento, é que nessa roupa da Mormai, é exemplo de algumas roupas aí fora também, eles usam um neoprene ainda mais elástico do que o neoprene da própria Yamamoto. Vocês vão observar que o corpo da roupa, a maior parte da roupa, tem uma diferença do neoprene que é usado nas axilas, que justamente é a região de movimentação, onde você precisa de uma flexibilidade maior. Então, tanto aqui na frente, quanto a parte de trás da roupa, vocês vão verificar esse neoprene, que é o neoprene mais flexível aí que a gente conhece, que é o X3, é alguma coisa assim, que a Mormai usa, que é ainda mais flexível do que o corpo. Importante também, eles usam aqui o que eles chamam de zíper de ácido no oxidável, YKK, tá? Esse cordão aqui para ajudar você a fazer a retirada da roupa. Esse zíper aqui tem uma trava, que é para que ele não corra durante a prova, durante a movimentação sua do nado, ele acabe não correndo. Então, ele tem uma trava aqui, que a gente chama de trava automática. Interessante também, que eles colocaram outro diferencial aqui dessa roupa, a região de zíper de abertura aqui é um pouco maior do que as roupas convencionais. Mas esse corte aqui é um pouco maior. Isso também para facilitar você tirar e colocar a roupa. Agora, uma das coisas mais interessantes, talvez uma das maiores diferenças aí para as outras roupas, para as roupas convencionais, é o próprio neoprene, é a própria borracha que é usada na confecção dessas roupas de natação, roupa de triatlo. É um neoprene especial, esse aqui, no caso, é o SSS. É um neoprene Yamamoto, que é uma das fábricas mais famosas no mundo, na fabricação de neoprenes. E as características dele, que o diferem dos demais, são a flexibilidade, é um neoprene bem flexível, e também não absorver água, ser mais leve do que o neoprene convencional, e isso é importante, porque quando você, o neoprene comum, o neoprene de surf, de mergulho, que absorve muita água, ele acaba prendendo também um pouco o movimento do atleta, acaba deixando também o atleta mais pesado. Além disso, é um neoprene liso, isso faz com que a água vá incidir aqui, e vá diminuir o atrito com a água. Você vai observar aqui, nas roupas de natação em geral, que por dentro, na parte interna dela, elas usam um tecido, um revestimento, digamos assim, que é um tecido de poliamida, ele é áspero, e absorve a água esse tecido. Esse tecido é colocado nessas roupas, com o objetivo de proteger o neoprene, porque a borracha, o neoprene, como está aqui por fora, é fácil rasgar. Se você não tiver cuidado na hora de colocar, de tirar, você pode acabar danificando esse neoprene. E esse tecido não é colocado na parte externa dessas roupas, justamente porque ele absorve a água, e justamente porque ele é áspero. E o objetivo nas roupas de natação, é fazer com que ela fique menos áspera, para diminuir o atrito com a água, digamos assim, e também que ela absorva menos água. O que você ganha com isso? Você ganha flutuabilidade, você ganha velocidade, é importante a flutuabilidade, que é bom a gente lembrar, que uma parte do desgaste, uma parte da energia, uma parte do esforço do atleta, é para se manter na linha d'água. Então, se você aumenta a flutuabilidade, você vai ter que gastar menos energia, para se manter na linha d'água. Além disso, ela promove um aquecimento, uma manutenção de temperatura corporal, e também faz com que você deslize melhor na água. Um detalhe interessante nessa roupa, que ela é fitada por dentro, não é toda roupa de neoprene que é assim, e colada por fora. Isso tem o objetivo de vedar, digamos assim, a roupa, de diminuir a entrada de água, porque as roupas que são costuradas, costumam passar água pela costura, e passando água, você encharca mais a roupa, e prende a natação, trava. O objetivo é que você fique mais seco, o possível. E que você consiga, além disso, continuar tendo uma flexibilidade muito boa. Por isso, ela é colada por fora, e fitada por dentro. O objetivo de vedar a roupa. Ainda na linha Atlon, nós temos a roupa sem manga. Importante aqui o detalhe, que eles colocaram esse material SCS, em volta de toda a região aqui da axila, justamente para evitar a fricção, para evitar o atrito com a axila, e qualquer tipo de inconveniente, machucado que você poderia ter, se não tivesse esse material. também é interessante as bermudas, são confeccionadas nesse material SCS, um milímetro, e levam também o neoprene convencional, para reforçar. Mesma coisa a calça, com cordão, para ajustar a cintura, SCS, para deslizar, um milímetro de neoprene, não prende movimento, e reforçada com neoprene convencional. Mesma coisa aqui na perna, corte anatômico, para ajudar aí na transição. De segunda a sexta, através do nosso chat online, nosso WhatsApp, nossos telefones, você pode sanar aí qualquer dúvida, com relação a guia de tamanhos, para te orientar corretamente, no tamanho ideal para você. Beleza? Obrigado e até o próximo vídeo.